A terra produtiva é herança de família. Pertenceu primeiro ao tataravô do Zé Geraldo há mais de 100 anos, até chegar nos dias de hoje. A Fazenda Maravilha está do jeitinho que ele sempre sonhou. A fazenda aqui tem uma história. Ela é parte da fazenda que foi do meu tataravô, depois do meu bisavô, do meu avô e atualmente da minha mãe. E eu toco a fazenda aqui com muito carinho. Acho que é uma coisa que preenche o coração da gente. É bom a gente dar continuidade, como diz meu pai, a gente é proprietário transitório. A gente tem que cuidar e manter e ensinar os filhos a ter amor também, carinho com a fazenda. Mas foi somente de uns anos para cá que o médico veterinário por formação tomou gosto pela roça, de fato. A partir de 2017 investiu pesado na agricultura. Renovou as lavouras de café, são 50 mil pés. O gado deu lugar à plantação de soja. E nas áreas onde não tinha como ter café nem soja, olha só, estão crescendo pés de abacate, que darão frutos daqui a uns cinco anos. A vida inteira eu mexi com gado. Então meus pais mexeram com gado, meus avós, a vida inteira mexeram com gado. Como a nossa região está mudando para a agricultura, a gente tem que acompanhar as mudanças. Então eu acompanhei as mudanças também. E eu comecei a ver, até trocando ideia com meu pai e com a minha esposa e tudo, comecei a ver o seguinte, não dá para conciliar, não tem jeito. Ou você mexe com pecuária ou você mexe com agricultura. Então, como eu optei por agricultura, aonde dá para me plantar café nas partes altas, eu estou plantando café. Aonde dá para me plantar soja, eu estou plantando soja. Aonde não dá para plantar nem soja nem café e eu estou tirando o gado, aí eu estou plantando abacate, que também possivelmente seria uma renda extra. Esse cafezinho que fica bem no alto tem menos de um ano. Como as chuvas têm caído com frequência e em grande volume na região, os pés não suportaram. O jeito foi colocar estacas para segurá-los. A mesma chuva que trouxe doença para a soja acabou deitando cerca de 10 mil pés de café recém plantados, isso por conta da intensidade dos ventos, acabou abençoando essa parte da lavoura onde eu estou. E falar acaba se tornando até desnecessário, porque a imagem já diz tudo. Rosetas carregadinhas. E 2023 promete. A expectativa de colheita é boa, já que no ano passado sofreu com chuva de pedra e geada, que destruíram 30% da lavoura. O ano retrasado, eu tive um problema sério nessa lavoura de chuva de pedra. Esse ano passado, indifelizmente, a geada judiou demais. Mais de 30% da minha lavoura, a geada pegou, andou matando muito o pé de café. Então, quer dizer, eu fiquei dois anos sem colheita de café. Mas eu venho, a gente como produtor, mesmo trabalhando a céu aberto, a gente vem pelejando, vem lutando, cuidando com carinho, pelejando, mantendo a lavoura limpa, tratando, fazendo os tratos culturais da melhor maneira possível. E, graças a Deus, esse ano é um ano que, acho que esse ano, acho que vai dar certo. Como dizia o meu avô, um ano a gente veste o café, o outro ano o café veste a gente. Eu fiquei dois anos vestindo o café. Agora, esse ano, eu quero ver se o café consegue me vestir. Pelo menos para eu poder botar minhas contas em dia, ficar tranquilo, ficar com pelo menos mais um ano de sucesso. Acho que, graças a Deus, esse ano vai prometer. E não para por aqui, bem ao lado da área externa, pés de maracujá. O Zé conta que começou por brincadeira no ramo, mas o quilo da fruta está dando um dinheirinho bom. Plantei 30 pés, e depois passei para 70, que são esses pés aqui que estão em produção. Aí, depois, a geada veio, queimou tudo, aí eu peguei, replantei todos, aí passei para 150 pés, entendeu? E hoje, estou com 240 pés, tem mais uma leva de pés novos aí, que nada, nada, está ajudando na renda mensal, ajuda a pagar gasolina, ajuda a pagar as despesas pequenas da fazenda aí, está me surpreendendo, fiquei muito satisfeito com a planta do maracujá. Para expandir a plantação da fruta, está recebendo consultoria online de um engenheiro agrônomo do Pará, toda semana. E eu mando foto para ele, mando vídeo, aí ele me liga, a gente conversa, e ele é que está me dando todo o apoio técnico, o suporte técnico dos produtos, até do que usar, entendeu? Das adubações, às vezes alguma doença que entra, entendeu? E, no mais, eu estou muito satisfeito, quem der, se eu pudesse continuar aumentando, entendeu? Daqui uns dias, eu vou ter que contratar gente só para poder mexer com o maracujá, mas é um bom ramo. Força de vontade não falta ao produtor. O próximo passo vai ser aumentar a área de soja e a compra de equipamentos agrícolas. A tendência é ampliar, todo ano a gente está ampliando, porque hoje em dia a gente ainda ajuda muito com aluguel, né? Então, em breve a gente vai ter que ter aquisição de máquinas, trator maior, plantadeira, para poder a gente conseguir superar essa expectativa de crescimento. E aí Tchau.